Bom, a gente está aqui em Campinas, turnê Abel contra o Muro. Essa foi a sexta exibição da turnê. Achei bem bacana, a gente teve mais de uma hora de debate. Cada vez mais os debates estão ficando mais interessantes. Isso mostra com que a turnê realmente instiga e traz um ar de novidade para cada sessão. Tanto para os realizadores quanto para o público, a gente vem sentindo que há uma evolução em cada sessão. Acho bem bacana a nossa participação. Estamos conseguindo gerar bastante material, chegar às mídias sociais, chegar às mídias impressas. E espero que a turnê Abel continue indo longe. São pelo menos mais duas sessões aqui no interior de São Paulo. Já surgiram propostas do Rio, de Minas, do Sul. E espero que ela vá adiante. Então, continuem acompanhando o turnê Abel contra o Muro.tnb.arqu.br. É nóis! Tchau, tchau! Música Eu achei especialmente bacana a duração dele, eu acho que é uma duração pouco usada, as pessoas deviam fazer mais filmes de uma hora. Para você desenvolver uma coisa que não é nem um curta nem um longa, eu acho interessante as pessoas explorarem. E às vezes você não tem tempo de ver um filme de duas horas. Nossa, é verdade, cara. Você só tem uma horinha ali e você fala, puta, eu não posso ver esse look. E foi mental ver o Label, uns 50 minutos hoje aqui. É, então eu fiquei pensando se ele ia parecer que era um longa faltando ou um curta sobrando, mas ele coube no tempo, eu acho que foi bacana. É uma cidade tão grande que tem muito potencial, tem esse espaço que a galera está pedindo, venham para cá, por favor, vamos assistir mais filme aqui no MIS em Campinas. Venham fazer sessões. Sim, sim. Mas você sabe que o MIS é frequentado. Ah. Trabalhei ano atrasado aqui, estou trabalhando esse ano de novo e vem muita gente. Pessoas, venham no MIS, o MIS é super legal. Vem no MIS, galera. Vai, vai. Vem no MIS, cara. E desde quando você faz escultura? Não lembro. Então, o MIS aqui é uma parceria antiga, assim, desde até de antes do coletivo a gente já vem buscando. O Orestes está sempre cobrando até a gente de vir aqui fazer mais cores, coisas diferentes. Aqui é super aberto, a programação é super aberta. A gente não tem uma programação fixa de Cine Club, mas a gente está trabalhando em parceria com o Cine Club também americana, que é o Cine Estação. A gente começou uma parceria nova agora. E a gente sempre tenta encaixar, de acordo com o que está rolando na DF5, a gente tenta encaixar nossas mostras. Agora, vamos falar que a gente está aqui no Juntair. Galera, foi muito gente boa com a gente. A hospedagem da hora, o maior rango da hora, uma exibição bem filmesa, com gente interessada, com alguns realizadores também lá. A gente pôde trocar experiências e aprender um pouco com os caras que já estão no rolê e está sendo bem massa. Um grande lance também, eu acho, que foi... os contatos que a gente veio aqui em Campinas foram muito firmeiras, cara. A galera é bem... A gente tem uma galera que está produzindo, que está dirigindo, né, que está produzindo filme, documentário. Eu acho que aqui serviu de um grande ponto de encontro para todos os trabalhos aí. É isso aí, vamos passando agora, passando pelo símbolo, vamos chegar. A gente tem um grande ponto de encontro para todos os trabalhos.